Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Vente sozinho, eu sou capaz Não quero este encontro ao azar Mamãe, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Correr de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra atirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durando o que de sol existe no jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra histórias com vocês Vamos entrar na zona com vocês Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Vente sozinho, eu sou capaz Não quero este encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo O rei de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra atirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durando o que de sol existe no jibi Durando o que de sol existe no jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra histórias com vocês Eu não sou besta pra atirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durando o que de sol existe no jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Ei, ei!